Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Igual a todo mundo eu sou Também tenho os meus defeitos A chuva não tem todos os dias O som nem todos os dias brilha Eu admito que não sou perfeita Sem me redimir quando estou errada O erro é humano e perdoar é divino Todo mundo tem dois lados como fosse uma moeda Dentro e fora como um casaco de seda Oh, 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 oh Todo mundo tem um lado bom, um lado mau Um sim, um não Não, oh, 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 oh Ninguém, ninguém, ninguém é perfeito não Ninguém, ninguém, ninguém Há vida feita de altos e baixos De sucessos e fracassos De negros, mistos e brancos Oh Há vida feita de altos e baixos De sucessos e fracassos De negros, mistos e brancos Eu não sou perfeita Tu não és perfeito Eu não sou perfeita Tu não és perfeito Todo mundo tem Dois lados como fosse uma moeda Dentro e fora como casa cuda e seda Todo mundo tem Um lado bom, um lado mau Ou sim ou não Ninguém, ninguém, ninguém é perfeito Tu não é perfeito Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém, ninguém é perfeito Tô não me gay, me gay, me gay Me gay, me gay, me gay Tô não me gay, me gay, me gay Me gay, me gay, me gay Tô não me gay, me gay, me gay